Quero paz de verdade Jogado ao mar, saindo da cidade Em busca de só ficar um dia de grade Com quem me quer ver e só de verdade Faz parte de mim Faz parte de mim Eu quero mais Se me fez Com os próprios sonhos Se me fez Eu quero mais Se me fez Com os próprios sonhos Se me fez Se me fez Com os próprios sonhos